Música Belezinha galera, sertanejos tutoriais na área Se inscreve no canal aí, deixa o seu like aí Compartilhe os sertanejos tutoriais nas redes sociais de vocês aí Indique para um amigo ou amiga que toca acordeon, que toca teclado Sertanejos tutoriais aí no nosso site www.sertanejos tutoriais.com.br Lá se encontra vários materiais aí para quem quiser aprender acordeon, teclado, ok? Vários livros, várias apostilas e técnicas também, ok? As ES captações, quem quiser uma captação profissional para tocar, para gravar As ES captações eu indique para você pôr no seu acordeon Para ficar turbinadão aí para tocar ao vivo e para gravar também Muito top demais, ok? Bom, é isso aí então Nosso tutorial de hoje vai ser Coração na Cama do Hugo e Guilherme, né? Hugo e Guilherme Muito top essa música aí, então É tudo somzinho aí no acordeon para vocês aí, ok? Para ficar bem legalzinho Quem quiser a partitura, aponta o celular para o QR Code aí Onde vai estar a partitura aí Com um precinho bem camarada para vocês aí É isso aí, vamos para cima Vamos lá então, ó Coração na produção, então Que a Sanfona faz com o violão aqui Tonalidades de Lá Bemol Então vai começar em sexta aqui, ó Sol e Mi Bemol Depois Sol e Si Bemol duas vezes Então de novo, ó Sol e Si Bemol, né? Depois vai ficar, ó Lá Bemol e Fá E Lá Bemol e Dó Ok? Então fica assim, ó Mais uma vez, ó Agora, ó Lá Bemol e Fá Três vezes Quatro vezes, né? Mi Bemol e Sol duas vezes Terça, Ré Bemol e Fá Do e Mi Bemol Si Bemol e Ré Lá Bemol e Dó Então ficou assim, ó Ok? E vai fazer um glissando Pegar o Do e Lá Bemol Sexta, depois Si Bemol e Sol Lá Bemol e Lá Bemol e Fá Ok? Então, inteira bem lenta, ó Então, essa introdução aí, bem simples, né? A parte de estuda tá aí Pra quem quiser também acompanhar juntinho aí É isso aí Tchau! Que é isso aí! Tchau! 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 Tchau.